O que viu o profeta João no céu ao abrir-se o sétimo selo? No verso está escrito, E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esse silêncio no céu se produz por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ele vier com seus anjos. A segunda vinda de Cristo possibilitará pelo menos quatro coisas. Número um, libertação do povo de Deus. Número dois, reunião dos escolhidos. Número três, o dia glorioso. E número quatro, a salvação eterna. Do verso sete até o final, o capítulo fala das quatro primeiras trombetas. No Antigo Testamento, as trombetas eram usadas em cultos, batalhas e celebrações. Aqui, as trombetas estão ligadas à oração e ao início do julgamento. Há diversos pontos de vista que buscam interpretar a sucessão de cenas que ocorrem após o toque das trombetas. A perspectiva favorecida pelos adventistas do sétimo dia é de que as trombetas retomam, em grande medida, o período da história cristã abrangido pelas sete igrejas e pelos sete selos, enfatizando os acontecimentos políticos e militares mais marcantes desse período. A primeira trombeta é vista como representativo da invasão do Império Romano pelos visigodos, sob a liderança de Alarico. A catástrofe anunciada pela segunda trombeta é vista como sendo as depredações dos vândalos. Expulsos de suas moradas na Prácia, por ataques de Hunos, da Ásia Central, os vândalos migraram pela Gália, atual França, e Espanha, até a parte romana do norte da África, onde estabeleceram um reino em torno de Cartago. De lá, dominaram o Mediterrâneo Ocidental, com uma frota de piratas que saqueavam as costas da Espanha, Itália e até mesmo a Grécia, e atacando navios romanos. A terceira trombeta, no versículo 10 e 11, é interpretada como uma descrição da invasão e das pilhagens dos Hunos sob a liderança do rei Átila, durante o quinto século. A despeito da breve duração de seu domínio, Os Hunos foram tão vorazes em suas destruições, que o nome deles entrou para a história como sinônimo de extermínio e destruição da pior espécie, da pior natureza. A quarta trombeta, nos versículos 12 e 13, retrata a queda da Roma Ocidental. Não importa o desafio que a igreja enfrenta, não importa o andar da história, Deus está conosco. E Ele está conosco, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, Ele é amor. E Deus não está somente interessado no cuidado de seu povo, de uma multidão, Ele está interessado no cuidado da sua vida, da sua família. Não é espetacular isso? Esse é o nosso Deus. Que Ele abençoe você.